Em pequenas quantidades, o selênio é indispensável para a vida. Ele traz benefícios enormes ao corpo, principalmente para a tireoide, mas a lista inclui muito mais. Ele tem um alto poder antioxidante, ajuda a emagrecer e fortalece a imunidade, mas eu não vou te contar tudo agora. Fica comigo que é logo depois da vinheta. Antes de continuar, eu te peço para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. O selênio é um mineral que está presente na composição do solo, também está na água, em vários alimentos, onde estão na forma de aminoácidos, como a selenocisteína e a selenometionina. E o selênio também está presente em uma enzima antioxidante chamada glutationa peroxidase, por isso ele confere um poder antioxidante altíssimo, combatendo os radicais livres no organismo que causam danos às células, inclusive ao DNA, o que pode ocasionar tumores, envelhecimento precoce e inflamações no organismo. Por isso, manter os níveis adequados de selênio é tão importante, porque ele pode prevenir tudo isso. Mas vamos aí à lista completa para que serve o selênio. O selênio melhora o funcionamento da tireoide, que é o local do corpo que mais armazena selênio no organismo, e depende desse mineral para desempenhar bem as suas funções. Fortalece o sistema imunológico, principalmente contra doenças virais, prevenindo também doenças oportunistas em pessoas com AIDS e hepatite C, por exemplo. Previne o ganho de peso ao prevenir o hipotireoidismo, que deixa o metabolismo mais lento. Ajuda a emagrecer, pois combate as alterações hormonais que impedem a perda de gordura. Previne doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e trombose, ao reduzir a oxidação do colesterol ruim, que é o famoso LDL, e a formação de placas de ateroma nos vasos sanguíneos. Previne vários tipos de cânceres ao proteger as células dos danos da oxidação celular. E previne a ocorrência e a evolução do Alzheimer, do mal de Parkinson, da esclerose múltipla por causa da ação antioxidante no sistema nervoso central. Auxilia no ganho de massa muscular, porque protege os músculos da ação dos radicais livres após o treino, o que vai acelerar a recuperação muscular. Vamos falar sobre os alimentos ricos em selênio que você pode incluir na alimentação. Alguns já até fazem parte da nossa alimentação diária, como a farinha de trigo, derivados como o pão, a aveia, gema dos ovos orgânicos, o arroz, o feijão, alho, leite em pó, repolho, carne vermelha e carnes de aves. E tem mais, como a castanha do Pará, sementes de girassol e peixes, como atum e o bacalhau. Você pode encontrar suplementos de selênio na forma de selênio quelado. Nesse formato, o selênio está ligado com um aminoácido, por isso ele é absorvido com muito mais eficiência pelo intestino, armazenado no corpo e utilizado de melhor forma também. O sulfeto de selênio já é diferente. É uma substância medicamentosa com outras indicações. Não é a forma mais utilizada como suplemento que vai entregar todos esses benefícios que eu listei aqui. O sulfeto de selênio é uma substância anti-infecciosa, com atividades antibacteriana e antifúngica. Vai ser indicada para tratar dermatite seborreica, caspa intensa e pitiríase vesicólica, o famoso pano branco. A suplementação com selênio geralmente é necessária nas pessoas que tenham AIDS, pessoas com doenças de Crohn, que afetam o intestino, e para pessoas que recebem nutrição por via intravenosa e que fazem bojalise. Mas pode ser feita por todas as pessoas que apresentarem baixos níveis do mineral ou que não consomem muitos alimentos em que ele está presente. E é importante se atentar aos riscos do excesso de selênio no organismo, que pode até mesmo ser fatal, claro que em superdoses. Alguns sintomas do excesso são hálito com cheiro de alho, falta de ar e enjoo, fadiga, irritabilidade e dificuldade de se concentrar, febre e mal funcionamento do coração, dos rins e do fígado, além de problemas gastrointestinais. E a longo prazo pode haver até mesmo cirrose e edema pulmonar em caso de overdose de selênio, o que é muito raro. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.